Música Aza critica governo tamba caractaca arte marcial Diretor executivo Aza, José Luiz Oliveira Hateten Decisão governo tutaca organização arte marciais Aneçam decisão nebel azusto A Azena é um barato que envolve arte marciais Inclui o senhor Longuiz Monteiro O ministro do Negócio Estrangeiro Não é pesante Mariano Sabino Não é pesante Se ele tem que defender Se ele tem que defender Tamba sabe a importância de arte marciais Para a formação de juventude Ainda agora Mamos a dar na coliança Depois sacrifica a ser jovem Claro Não é precisa Barça carga Não é precisa Nelan tubo é esse É preciso E ter que ter Viva é esse E ser Física é esse Então tem que Recursos humanos tem que precisar Agora Precisar é Estado Organize Antes de primeiro-ministro Cairala Sanana Guzmão declarar se itaca Grupo Arte Marcial no Grupo Arte Ritual e a tempo barac, a feina acontece, confronto e abobonar-lo. Emerenciana Martins, Marito da Costa, GMN.